E aí, meus amores? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu vim falar sobre a poda, né? Quanto tempo demora pra vir as folhinhas, as folhagens, os brotinhos? Gente, demora em torno de quatro semanas, tá bom? E quando ela vai florir novamente? Gente, isso é uns seis meses, cinco meses, tá? E é muito importante a poda, tá bom? Porque ajuda o caldex ficar mais gordinho, ajuda na floração. Às vezes a gente se pergunta, ah, é porque a nossa rosa do deserto não tá florindo. Então isso é um problema, às vezes é por causa que a gente não tá podando, tá? Olha, tá bem gordinha e bem hidratada. Tá vendo? Essa rosa do deserto, ela já apodreceu e eu salvei ela. Por isso que ela é assim, diferente. Foi que eu cortei ela aqui. E aí ela botou um novo, novos galhinhos, né? Um novo caldex, ela se formou. Tem gente que chama isso aqui de poda radical. Que é quando a gente corta a raiz pra desenvolver um novo caldex. Olha que lindeza. Aí eu botei ela nesse vaso. Pra ela ficar maiorzinha pros lados, né? E eu vou mostrar a vocês o resultado de uma poda que eu fiz na minha primeira rosa do deserto. Esse é o resultado da poda que eu fiz na minha primeira rosa do deserto. Gente, essa rosa do deserto aqui, ela é de galho, tá? Ela não é de semente. Não é de semente, é de galho. E ela tá se desenvolvendo muito bem, olha. Desenvolvendo muito bem. E é sobre isso, tá? Então, é muito importante fazer a poda. Qualquer dúvida, deixe aqui no comentário. A gente se encontra no próximo vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo.